Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir